Salve, salve, galera! Salve, salve, torcida tricolor! Me chamo Bruno Calhau, vamos para mais um vídeo aqui do canal de futebol falando um pouco sobre a venda de Gabriel Teixeira para o mundo árabe. Vamos falar um pouco da repercussão, dos detalhes dessa transação nesse vídeo. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever no canal de futebol, dar like nesse vídeo e compartilhar com toda a torcida tricolor, além de, claro, comentar, participar, sua participação, o seu engajamento são muito importantes para o crescimento do nosso canal. Bom, Gabriel Teixeira, vendido para o Al-Wazley aí da Arábia Saudita, time dirigido pelo Odaí Helman, o treinador do Al-Wazley é o Odaí Helman, e aí conhece o jogador, pediu a contratação dele, e o Fluminense vendeu por 2 milhões de dólares, isso aí convertido dá aproximadamente 11 milhões de reais, né? E o Fluminense vendeu 60% do passe do jogador, além de ter ficado aí com um percentual de uma venda futura e também uma prioridade, caso ele volte para o Brasil, a prioridade é do Fluminense. Bom, Gabriel Teixeira é um jogador que nunca caiu nas graças aí da torcida, tem torcedores que gostam, tem torcedores que criticam bastante o estilo dele, é um jogador assim, que de fato, não tem um perfil de Europa, né? E aí ele já está indo para 20, para 21 anos, nunca foi um jogador também na base que demonstrou um potencial a ponto de ser um jogador diferenciado, como já foi Marcos Paulo, João Pedro, como é o próprio Luiz Henrique, mas o Gabriel Teixeira é um bom jogador, poderia compor o elenco do Fluminense esse ano, porém, Mário Bittencourt já havia dito que precisa realizar umas vendas esse ano de alguns garotos, para que a conta feche, e Gabriel Teixeira, então, se torna aí a primeira venda, primeiro garoto vendido, 20 anos, tudo bem que a lesão do ano passado pode ter prejudicado um pouco o desenvolvimento dele, mas como eu falei, não é um jogador com perfil de Europa, então, acredito que o Fluminense não conseguiria uma grana maior, muitos torcedores estão criticando o valor, alguns até elogiando, porque realmente, a gente não sabe até que ponto o Gabriel Teixeira poderia render mais grana para o Fluminense, então, 11 milhões de reais na conta, é uma boa venda aí, dá uma respirada nesse começo de temporada, isso aí equivale a mais ou menos 3 a quase 4 folhas salariais do Fluminense, então, dá uma respirada, uma venda aí de um garoto da base, um jogador que talvez não faça tanta falta no elenco hoje, então, está aí vendido o Gabriel Teixeira para o mundo árabe, a gente deseja boa sorte para o jogador, e espera aí que no futuro, vai que ele desenvolve, volte para o Fluminense um dia, e ajude muito a gente. Bom, vou ficando por aqui, essa é a informação de hoje, não esqueça de se inscrever no canal de futebol, e também dar like nesse vídeo, compartilhar aquilo que a gente sempre fala para vocês. Obrigado a todo mundo que assistiu até agora, saudações tricolores, e até a próxima!